Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando a vocês como vocês podem estar se conectando no Wi-Fi via QR Code no celular de vocês, pessoal. Eu vou estar testando aqui no Moto G8 e também vou estar ajudando nesse teste aqui usando um Galaxy S20 FE, certo? Então, vamos para o vídeo. Para você estar se conectando por QR Code, pessoal, você pode estar fazendo a leitura desse código de duas formas. Você pode estar vendo aqui na câmera do celular de vocês, no caso, a câmera aqui do Moto G8 já vem com um escaneador de QR Code embutido nelas Então, você pode estar fazendo a leitura por a câmera do celular que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Primeiramente, eu vou estar gerando um QR Code aqui da rede Wi-Fi para estar mostrando no exemplo. Gerei o QR Code aqui no outro celular vou estar fazendo a leitura. E, bom, pessoal, como vocês podem ver aqui no Moto G8, apareceu um íconezinho aqui que mostra o QR Code dele, ó. Que mostra a rede Wi-Fi. Vai estar mostrando a senha aqui também, né? Caso você tenha interesse. E assim você já vai estar conectando rapidamente, certo? A outra forma que você pode estar levando esses QR Code de Wi-Fi é vindo aqui na opções da barra de tarefas vindo no ícone de Wi-Fi vai estar segurando aqui e aqui abaixo, pessoal, nessa opção de adicionar a rede vocês podem ver que tem um QR Codezinho aqui na lateral. Você pode estar clicando no rei. Ele vai estar no leitor diretamente para estar escaneando esses Wi-Fi, ó. Vou estar vindo aqui e vou estar escaneando, né? porque não está focando, pessoal. Vou estar gerando aqui outro código só para estar mostrando aqui para vocês, ó. Vou estar gerando outro código e agora ele vai estar escaneando. No caso aqui, pessoal, basicamente, você vai estar conseguindo acessar é porque agora o código meio que respirou e eu não vou estar conseguindo mostrar para vocês. Mas você pode estar optando por essa função também. mas, cara, você queira recomendo você já estar usando por a câmera também do seu celular porque fica até mais fácil de estar na nossa leitura. E o vídeo foi basicamente esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido e é isso, pessoal. Valeu!